E aí Da primeira vez que encontrei a Verônica num curso que eu tava dando aula, na saída ela me pegou e falou Você precisa vir conhecer o meu projeto. Mas ela falou tão segura que eu nem titubeei, eu falei tá bom eu vou. Pra mim o que foi muito tocante é porque tem gente que tem o sonho, tem gente que acha ou tem uma filosofia por trás daquilo E tem gente que agrega tudo isso fazer. E fazer com coração, fazer o que acredita e pra transformar o mundo Sem pensar muito nas consequências ou sem pensar no quanto isso impactaria a sua própria vida Mas a vontade dela de ter uma juventude mais, com um futuro possível, com mais sonhos e com mais realidades é muito forte Acho que melhor do que eu pra contar essa história é a própria Verônica. Verônica vem encantar mais gente aqui Conexões Pra mim vieram através de Divisores de águas Nasci numa família pobre Deficiente E os meus pais me colocaram numa redoma De proteção Natural Até os seis anos foi isso Uma menininha calma, tranquila Aos seis, primeiro divisor de águas Minha mãe morreu Pá, um choque Meu pai com uma menina de seis anos e uma moça de 18 me taca no colégio interno Porque era o melhor caminho Foi a melhor escolha que ele fez Isso me fez ficar um pouco rebelde Entrei no colégio interno e fiquei rebelde Saí rebelde Com muita sede Cheguei na adolescência com essa sede Querendo conhecer, querendo ver coisas, querendo saber mais E isso me levou para o trabalho voluntariado Fiquei adulta Trabalho voluntariado na veia Fui para um orfanato Trazi as crianças para cá e para lá Mas Engravidei Casei, engravidei, bonitinho Quando engravidei foi a hora de mudar um pouquinho Porque eu estava trabalhando dentro do orfanato E fiquei grávida Saí E quando a minha filha estava com um ano e meio Outro divisor de água Meu irmão, que eu tinha um irmão de 14 anos Tinha levado um tiro E tinha sido assassinado E eu falei E agora? Eu, como a filha de um ano e meio Pensando que mundo é esse? Como que alguém mata outra pessoa com tanta facilidade? Porque meu irmão tinha 14 E o garoto que matou meu irmão, 14 anos Aí eu quis entender Nisso que eu quis entender Nós éramos um grupo Trazia esse monte de gente para fazer trabalho comigo Nós resolvemos abrir uma ONG Chamada Mensageiros da Esperança De 1998 a 2001 Caminhamos aí fortemente Para conhecer o que se passava dentro das comunidades Dentro das favelas Por que tinha tanta violência? Por que as pessoas não conseguiam Ultrapassar essas barreiras? O que impedia? O que levava essas pessoas a serem assim? E aí eu descobri que dentro da favela Ela tem potencialidades Tem gente boa Tem gente sem sonho Tem gente que não acredita nos sonhos E um monte de outras coisas eu descobri E nisso os mensageiros Deu uma guinada Em 2003 mudamos a missão dos mensageiros E eu passo a trabalhar com educação E aí eu descobri Que não era o assistencialismo que eu queria fazer Era trabalhar com educação E assim a ONG nasceu Ela foi se concretizando Crescendo E de repente eu tenho que largar o mundo corporativo E me dedicar 100% à instituição 2005, 2008 Chegam parceiros Parceiros grandes E eu falo Uau, é de verdade Agora não tem volta E essa não tem volta Está aí me levando a outras conexões Aí vieram alguns divisores de A Comecei a aprender coisas Muito rápido Aí eu descobri que eu tinha que conhecer coisas mais rápido ainda E a instituição foi crescendo 2010, novo divisor de águas Cai uma escola no meu colo Literalmente Aí eu tenho que ir para a educação de corpo e alma E hoje a gente tem uma escola Que está híbrida Trabalhando com uma escola democrática A escola integral Estão misturando tudo isso Num liquidificador Para ver se a gente muda essa educação E onde tudo isso vai dar De verdade Só o universo sabe Mas eu ainda tenho uma porção de coisas Que eu quero Conexões Conexões Pessoas Um universo inteiro para descobrir Não sei nem se a escola é a escola Porque eu acredito numa educação diferente Mas eu fui descobrindo outras coisas Que tem muito potencial na periferia Muito Pessoas bacanas Pessoas que acreditam em coisas Pessoas que querem fazer E eu tenho uma característica um pouco mais empreendedora Eu quero fazer fazendo Eu aprendo fazendo Às vezes dói, né? Mas eu aprendo fazendo E isso me trouxe um monte de coisa interessante E, de novo, são conexões E agora, em 2013, me traz novas conexões E agora eu estou pensando É isso mesmo? A escola que eu quero É a ONG que eu quero É tudo isso Está nascendo um centro de capacitação De novo é a educação Então, eu diria que daqui a uns cinco anos Eu vou falar que em 2013 É um novo divisor de água Que está me trazendo um monte de conexões Conexões essas que me trouxeram Até aqui Que me fizeram descobrir coisas em mim E que estão me fazendo me redescobrir Hoje eu sou uma outra Verônica Diferente da de 1998 Muito melhor Muito mais feliz Muito mais apaixonada E eu tenho certeza Que as conexões vão me levar Para um lugar que eu quero ir Certamente Tchau Tchau Tchau